Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandálias e vamos aqui a com este novo filme do... do... esqueceram de mim novo, esqueceram de mim novo, esqueceram de mim não vou, então, né, então, o que eu vou falar deste filme? É um filme, esqueceram de mim, né, bem-ciplor na verdade o filme tá, beleza, tudo começa com o garotinho, né, que tá na casa lá, é o garotinho, tipo Kevin McAllister, né, ele tá meio revoltado que tem um monte de dinheiro na casa, tem aquela barulheira e ele quer um lugar pra ficar de boa, sem barulho daí tem aquela barulheira e volta pra cá e gente pra lá, mãe dele ligando pra não sei pra onde, pai dele ligando não sei pra onde, brigando pra não sei pra onde, aquela coisa louca, né, aquela monte, quando é reunião de família final de ano, que o pessoal fica tudo doido, né, e correndo, quebrando tudo e vai pra lá e vai pra cá né, aquela coisa maluca mesmo, né, tá, beleza, daí ele tá lá, reclama, reclama com a mãe, reclama com a mãe só que antes ele tinha ido numa venda de garagem, né, com o caso de um cara ali que morava perto dele, meio que vizinho dele né, e vai lá e conversou, a mãe dele conversou também com um cara que morava ali por perto e o cara tinha umas bonecas estranhas que eram umas bonecas de cerâmica e tal, bababá, né, beleza deitar, o cara tá, daí o cara tá, né, detrás dele começa a ver, esse cara ia perder a casa, tava sem dinheiro, tinha sido mandado embora, né, conseguia pagar a hipoteca, bababá, né, e daí ele viu como essas bonecas de cerâmica que ele tem vale 200 mil que ele herdou da mãe, né, vale 200 mil dólares, esse ia salvar a vida dele daí beleza, né, daí ele vai lá atrás dessa boneca e vê que ela sumiu daí ele vê assim, puxa, o moleque acho que roubou aquele moleque que veio aqui e pegou a boneca também e levou pra casa dele né, daí tá, daí esse moleque tá lá brigando, discutindo aquela coisa toda e aquela barulheira na casa ele vai lá pra garagem, entra dentro do carro, né, e dorme lá dentro, né, daí dá de manhã, o pessoal começa que ela correria toda, igual o filme antigo, né, começa que ela correria toda, bababá, e eles vão tudo embora eles estão indo lá pro Japão, a puta que parou hoje pra caralho, né, os outros eles foram pra França, né, eles vão pro Japão daí tá, beleza, tá lá, o moleque acabou ficando, né, ele começa a se divertir, corre pra cá e corre pela casa com a mesma besteira e brinca com os brinquedos dos outros, sei lá que coisa toda, né a criança ficando sozinha, aquela primeira ilusão no começo, né, ela fica sozinha né, só que daí esse pessoal, esse casal, né, que seria no caso, seria uma espécie de bandido mas no caso aqui no filme não é bandido, é um casal ele só tá atrás dessa bonequinha que o cara acha que viu dentro da casa do moleque né, só que ele não viu dentro da casa do moleque, ele achou, só que viu daí ele tenta que tá dentro de um casaco lá, e tá não sei o que, bababá, né daí ele começa a tentar pensar assim, vou invadir a casa e vou lá pegar, né, não daí ele fala, não, não vou invadir não daí a mulher dele, não, vamos invadir a casa, porque é pra salvar nossa casa, pra salvar né, aqui, tudo que a gente tem que fazer, precisa desses 200 mil, então né, eu, eu vou salvar a casa, a gente vai, entra na casa, pega o molequinho, não vai ter ninguém em casa mesmo, foi todo mundo viajar, né, porque ele viu o pessoal indo sair pra viajar, daí a gente vai lá, pega o bonequinho e vai embora, não vai roubar nada, não vai mexer em nada, né, então ele não vai ladrão, eles eram duas pessoas normais, são duas pessoas normais tentando buscar o, o botar o bonequinho, só que eles ficam falando em voz alta, e esse moleque ouviu, daí ele entende errado, ele achando, daí ele vai achando que eles vão sequestrar ele, né, levar pra uma casa de um monte de gente velha, né, e vender ele por 200 mil pra esse monte de gente velha, ó, que premissa interessante, daí beleza, ele fica desesperado e fala, não, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, né, daí eles vão lá, aparece mais uma vez, tenta pegar de novo, ele não consegue e tal, né, porque eles ouvem uma voz em alemão, né, é tipo uma Alexa em alemão lá, cara, ele não conseguia mandar a língua dele, tá, o negócio, daí ele acha que tem uma pessoa lá dentro, cuidando da criança, né, mas na verdade eles invadem a casa, né, só pra poder pegar o tal boneca misteriosa lá, que vale 200 mil dólares, só que quando eles vêm na casa, começam aquela zoeira toda, porque o moleque ele arma um monte de coisa maluca lá, meio nada a ver, né, mas tudo bem, né, que enfim, pra ser igual o coisa, né, ah, tem um detalhe, o irmão, o irmão do Kevin, né, tá ali sendo policial da área, tá ali, Macarles, eu pensei que era, eu ia fazer uma referência que era o Kevin, não, é o irmão do Kevin tá ali, né, ele, acho até o mesmo ator, né, ele é o policial que tá cuidando ali da região, da área, né, daí até avisa, dizendo que invadiram a casa, manda ele falar, meu irmão, faz uma pegadinha todo ano, dizendo que invadir a casa, não sei o que, daí eles não vão atrás do moleque lá pra ver o que tá acontecendo na casa, daí tá, o moleque começa a se virar, faz um monte de amardilha, eles escorregam, caem, pegam fogo, tá um gelo desgraçado, então água, eles congelam, jogam farinha, jogam leite, bota manteiga na escada, eles caem e se quebram toda hora, só que, né, daí eles meio que tentam conversar com o moleque, eles só queriam a jaqueta, que tinha o boneco pra eles invadirem ali, né, meio que tem parte da hora que eles se tornam, o cara quer pegar o moleque, né, do nada, tipo, tá lá em cima, a jaqueta não dá lugar, mas eles nem pegar a jaqueta, isso aí não, eles ficam tentando pegar o moleque, do nada, eles mudam de ideia, daí beleza, né, e tá, daí vai, 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 esse moleque tá ali cara a cara com o cara, que tava todo fodido, todo quebrado também, a mulher também tava toda quebrada já, só que tava lá em cima com a arma mirando pra ele, né, daí ele fala, ó, não, a gente não quer nada com isso, eles começam a conversar com ele, ó, não, a gente não quer nada da tua casa, a gente não quer roubar nada disso, a gente só quer o boneco que você pegou na nossa casa lá em tal lugar, disse, eu não peguei nada, tenho dois anos, nunca fico com nada disso, daí, ah, não, não acredito, cadê sua família? Ah, não, eles viajaram e eu acabei ficando aqui, né, daí, daí fala, não, você ficou sozinho, né, ficou sozinho, também essa pessoa em alemão, não, não, isso aí, eu, minha, minha, minha Alex em alemão, né, minha Alex é um bicho lá, ele foi um robô, uma coisa assim, daí, beleza, daí eles falam, ah, não, a gente não quer nada, coitadinho e tal, eles pegam e meio que levam ele pra casa dele, a casa tava detonada, tinha um monte de coisa quebrada, né, um monte de coisa destruída, na casa detonada, eles levam pra casa dele, dão lá e começam a cuidar dele, avisam a mãe dele e tal, e a mãe dele tava voltando pra pegar ele, tá, a mãe volta, eles conversam e tal, daí aparece esse tal boneco que tava na casa dele mesmo, então nem tava na casa do moleque, então eles sofrendo tudo aquilo lá à toa, né, e eles voltaram, tá, e consegue achar o boneco, consegue vender, consegue ficar com a casa e tal, daí um ano depois, eles tão lá também fazendo uma nova ceia, né, com o moleque, com a mãe dele e tal, fazendo a ceia, né, falando que, ah, a gente conseguiu dinheiro, ainda bem, conseguiu pagar a casa que foi destruída, né, conseguiu ajudar o moleque e tal, e aí acaba o filme, tipo, nesse filme não é ladrão, né, ele só ia entrar pra pegar o tal boneco que acharam que o moleque tinha pego, né, não tem ladrão lá, que nem os batidos molhados, né, o maluco lá fazia, o Marvin, né, então eu não achei, não achei, tá, sinuso legal, né, tem as mesmas coisinhas lá, cai, bate no chão, fogo, né, um pouco fantasioso demais, aquelas armadilhas que o moleque faz, né, mas é um filme, naquele, na sessão da tarde, estiver passando, você vê de boa, mas se não estiver passando, tudo bem também, né, você não fica, é, fascinado pelo filme, é um filme qualquer, simplão, básico, nada demais, nada que te chame a atenção, é um filme divertido de ver, mas nada demais, né, eles mudaram até que não é bandido, duas pessoas normais tentando pegar alguma coisa que eles acharam que o moleque pegou, é isso aí, galera, vocês viram e esqueceram de mim, o novo, né, né, viram o que aconteceu, viram e o que você achou do filme, eu achei aquele filme, sessão da tarde, simplão, bom de ver, mas nada demais, então é isso aí, galera, não esqueça de se inscrever e deixe seu like, deixe seus comentários e tchau.